Estão falando por aí que na política brasileira existem dois extremos. De um lado, à direita, de Bolsonaro, Temer, Eduardo Cunha. De outro, à esquerda, com Lula, Haddad, Manuela, Freixo, Bônus. Mas será que são dois extremos? Extremo, no dicionário, significa longínquo, afastado, exagerado, que ultrapassa o limite do razoável. Mas é possível chamar de extremo um projeto que tirou 36 milhões de brasileiros da miséria? De afastado, quem sempre ficou ao lado do povo? De exagerado, quem defende o mínimo necessário para alguém viver com dignidade? A esquerda transformou a vida de milhares de pessoas. Combateu a pobreza, lutou contra ditaduras e se contrapôs a regimes verdadeiramente extremos. Por aqui, os governos de esquerda fizeram uma verdadeira transformação social. Tiraram o país do mapa da fome, levaram água, luz, atendimento médico e universidade para todos os cantos. 40 milhões de brasileiros ascenderam socialmente. Geraram milhões de empregos, reduziram a dívida externa, fizeram do Brasil a sexta maior economia do mundo. E o país, muito, mas muito mais respeitado lá fora. Já a direita, bem, a direita é isso que você está vendo aí. Intolerância e assassinato de pobres. Desemprego lá no alto, trabalho informal batendo recorde, desmatamento, a mesma coisa. Dólar alto como nunca, preço da carne disparando, nem o gás cabe no bolso. É corte na educação, corte na saúde, corte nos direitos do trabalhador. Pobre, cada vez mais pobre. E os ricos, cada vez mais ricos. Há quem diga que nem esquerda, nem direita. O caminho é para frente. Sabe quem também pensa assim? Os banqueiros, os poderosos, os patrões, os preconceituosos e também a própria direita. Repare bem, entre os que se dizem de centro hoje, a maioria apoia as decisões da direita. Fizeram coro para que retirassem seus direitos como trabalhador e a sua aposentadoria. Porque eles, que se dizem de centro, jamais ficam em cima do muro. Estão sempre tirando dos mais pobres para dar aos mais ricos. E é você quem paga essa conta. Então, quando você opta pelo centro, você acha que opta pelo neutro. Mas não, não é bem assim. Hoje, num país em que milhões passam fome e perdem seus direitos a cada dia, os que se dizem do centro não são alternativa. Os que dizem de centro, na realidade, são de direita. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto